Não tenho carro E quando quero ver aquele amor meu Eu pego no burrito e lá vou eu Burrito Ai ai burrito Ai ai burrito Ai 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 Não tenho carro Ai de condução Ai de condução Quero lá saber O meu burrito anda devagar Anda devagar Como a gente quer Vamos numa boa Vamos aos três Vamos aos três E a galopar E em todo lado Há gente a sorrir Há gente a sorrir Há gente a olhar Em todo lado Há gente a pedir Para também nele montar E quando quero ver Aquele amor meu Eu pego no burrito E lá vou eu E quando quero ver Aquele amor meu Eu pego no burrito E lá vou eu E quando quero ver Aquele amor meu Eu pego no burrito E lá vou eu Quando quero ver Aquele amor meu Eu pego no burrito E lá vou eu Burrito Ai ai burrito Ai ai burrito Ai 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 E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no borrito e lá vou eu Borrito, ai ai borrito, ai ai borrito, ai 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 E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no borrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no borrito e lá vou eu Borrito, ai ai borrito, ai ai borrito, ai 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 E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no borrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no borrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no borrito e lá vou eu E quando quero ver aquele amor meu, eu pego no borrito e lá vou eu A mosquita que levanta a crista de um galo imponente Tem uma grande beleza, a voz portuguesa que canta pra gente Chega de manhã cedinho, nosso galo tão contente Fala das festas do minho, para animar toda a gente E vem a crista do galo, quando chega a sexta-feira E não falta em coração, porque é este o condão, Santiago é a primeira De segunda a sexta-feira Canta o galo, canta às sete e cala às nove Canta o galo, é na Rádio Santiago Canta o galo, canta com o João Mosquita Que levanta a crista de um galo imponente Tem uma grande beleza, voz portuguesa que canta pra gente Chega de manhã cedinho, nosso galo tão contente Fala das festas do Minho, para animar toda a gente E vem a crista do galo, quando chega a sexta-feira E não falta em coração, porque é este o condão, Santiago é a primeira De segunda a sexta-feira Canta o galo, canta às sete e cala às nove Canta o galo, é na Rádio Santiago Canta o galo, canta com o João Mosquita Que levanta a crista de um galo imponente Tem uma grande beleza, voz portuguesa que canta pra gente Canta o galo, canta com o João Mosquita Que levanta a crista de um galo imponente Tem uma grande beleza, voz portuguesa que canta pra gente Dou um doce a quem me apanha Em casa dinheiro junto Quem cá ficar que o ganhe Que eu morrendo sou defunto Ai, há quem deixe transbordar Ali na lutuosa Dinheiro para gastar A sua querida esposa Ai, e depois Ela então Toma dinheiro querido Arranja coitadinha Pois um segundo marido Ai E é por isso Que eu chapa ganho Chapa batida no mesmo dia Dinheiro ninguém me apanha Pois vai comigo para a canta fria Ninguém se doza do meu trabalho Que vão lá todos os perdo e cascalho Na minha campa eu quero um nutreiro Aqui já sou maior caloteiro Por isso Com alegria Eu cá por mim sei de tudo Trabalho durante o dia Chego à noite, gasto tudo Ai, eu não quero cá deixar Dinheiro e nem valores Para que outros se vão gozar Com o meu santo suor Quero cá deixar sim Calotes a valer Para que se lembrem de mim Um dia quando eu morrer Ai E é por isso Que eu chapa ganho Chapa batida no mesmo dia Dinheiro ninguém me apanha Pois vai comigo para a canta fria Ninguém se goza do meu trabalho Que vão lá todos os perdo e cascalho Na minha campa eu quero um nutreiro Aqui já sou maior caloteiro E à minha santa mulher Uma herança vou deixar O livro do verbo haver Com quantas para pagar A mãe depois Ela então Guia raiz outro marido E me reza pela alma Por eu já ter falecido E eu lá no outro mundo No incenso da intriga Com respeito profundo Me envio esta cantiga Aqui está o caldo entornado A vida está má E de forma tais Que antes me quero com os mortos Porque isto aqui são vivos demais Ninguém se goza do meu trabalho Que vão lá todos os perdo e cascalho Na minha campa eu quero um nutreiro Aqui já sou maior caloteiro Ninguém se goza do meu trabalho Que vão lá todos os perdo e cascalho Na minha campa eu quero um nutreiro Aqui já sou maior caloteiro Ninguém se goza do meu trabalho Que vão lá todos os perdo e cascalho Na minha campa eu quero um nutreiro Aqui já sou maior caloteiro Ninguém se goza do meu trabalho Que vão lá todos os perdo e cascalho Na minha campa eu quero um nutreiro Aqui já sou maior caloteiro Ninguém se goza do meu trabalho Que vão lá todos os perdo e cascalho Na minha cama eu quero o traíro Aqui já sou maior que a luteiro Ninguém se gosta do meu trabalho Aqui está tudo louco Aqui está tudo a delirar Aqui está tudo a ficar louco Aqui está tudo sem pensar Só sabem do sucesso Do cimento e do alcatrão Eu não adormeço e sei que não Só sabem do sucesso Do cimento e do alcatrão Eu não adormeço e sei que não Aqui cultura são novelas Aqui cultura é o tintol Aqui cultura são balelas Aqui cultura é o futebol Querem ter um popó E uma roupa estrangeirada Mesmo que para o estômago não haja nada Querem ter um popó E uma roupa estrangeirada Mesmo que para o estômago não haja nada Querem ter um popó E uma roupa estrangeirada Mesmo que para o estômago não haja nada Querem ter um popó E uma roupa estrangeirada Mesmo que para o estômago não haja nada Aqui está tudo louco Aqui está tudo a delirar Aqui está tudo a ficar moco Aqui está tudo sem pensar Só sabem do sucesso Do cimento e do alcatrão Eu não adormeço e sei que não Só sabem do sucesso Do cimento e do alcatrão Eu não adormeço e sei que não Aqui cultura são novelas Aqui cultura é o tintol Aqui cultura são balelas Aqui cultura é o futebol Querem ter um popó E uma roupa estrangeirada Mesmo que para o estômago não haja nada Querem ter um popó E uma roupa estrangeirada Mesmo que para o estômago não haja nada Levanta-me um dia cedo E fui passear ao campo Encontrei o teu retrato Oh meu lindo amor Na folha do lírio branco Levanta-me um dia cedo Para ver o cartachinho Levava palhas no bico Oh meu lindo amor Já ia fazer o ninho Já ia fazer o ninho Por cima do arboreto Para ver o cartachinho Oh meu lindo amor Levanta-me um dia cedo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Levanta-me um dia cedo E fui passear ao campo Encontrei o teu retrato Oh meu lindo amor Na folha do lírio branco Levanta-me um dia cedo Levanta-me um dia cedo Levanta-me um dia cedo Para ver o cartachinho Levava palhas no bico Oh meu lindo amor Já ia fazer o ninho Já ia fazer o ninho Por cima do arco Por cima do arboreto Por cima do arboreto Para ver o cartachinho Oh meu lindo amor Levanta-me um dia cedo Ah, ah, ah Ah, ah, ah Levanta-me um dia cedo E fui passear ao campo Encontrei o teu retrato Oh meu lindo amor Na folha do lírio branco Levanta-me um dia cedo Para ver o cartachinho Levava palhas no bico Oh meu lindo amor Já ia fazer o ninho Já ia fazer o ninho Por cima do arboreto Para ver o cartachinho Oh meu lindo amor Levanta-me um dia cedo Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah, ah Levanta-me um dia cedo Ah Ah, ah Ah, ah A gente vai a noiva e a seu lado, seu noivo amado, que vão unir seus corações e aventurar suas ilusões. Aos pés do altar está chorando, todos dirão que é de alegria, mas a sua alma está gritando, Ave Maria. A gente vai a noiva e a seu lado, seu noivo amado, que vão unir seus corações. E aventurar suas ilusões. Aos pés do altar está chorando. Aos pés do altar está chorando, Ave Maria. Sentirás também ao dizeres que sim, ao beijares a cruz, pedirás perdão. Eu bem sei que era a mim quem ela queria, desde o dia em que nos conhecemos. Música Aos pés do altar está chorando, Todos dirão que é de alegria, Mas a sua alma está gritando, Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Música Música Toda a nossa que namora também dá o seu beijinho. Música Toda a velha quando mija também dá o seu pedinho. Ai, ainda a velha não mijou. Música Vai buscar uma olvida para acabar de mijar, E a primeira mijadela e a palminhas vão para lá. Música Palminhas acabou e ninguém se ganou. Música Se dissem o que eu vi lá na quinta do ramalho. Música O velho a partir nosso com a cabeça do martelo. Ai, ainda a velha não mijou. Música Foi buscar uma olvida para acabar de mijar, E a primeira mijadela fez andar o barcabela. Música Fez andar o barcabela, a primeira mijadela e a palminhas vão para lá. Música Música Palminhas acabou e ninguém se ganou. Música Tenho lá uma vizinha todos os dias bem à missa. Música Chega à beira do servo, dá-lhe um beijinho na testa. Ai, ainda a velha não mijou. Música Foi buscar uma olvida para acabar de mijar, E a primeira mijadela fez andar o barcabela. Música Fez andar o barcabela, a primeira mijadela e a palminhas vão para lá. Música Música Palminhas acabou e ninguém se ganou. Música Eu já joguei no Benfica agora jovem nos leões. Música Tive de sair do campo com o botopé no joelho. Ai, ainda a velha não mijou. Música Foi buscar uma olvida para acabar de mijar, E a primeira mijadela fez andar o barcabela. Música Fez andar o barcabela, a primeira mijadela e a palminhas vão para lá. Música Música Palminhas acabou e ninguém se enganou. Música Ai, Maria, se tapalhou entre mim e o chão capisas. Música Dá-lhe um beijinho para acabar e mais mijar é que não mijas. Ai, ainda a velha não mijou. Música Foi buscar uma olvida para acabar de mijar, E a primeira mijadela fez andar o barcabela. Música Fez andar o barcabela, a primeira mijadela e a palminhas vão para lá. Música Música Palminhas acabou e ninguém se enganou. Vai rogar-te mijocão e o baile terminou. Música Sou cowboy nas montanhas do oeste, E o meu cavalo é meu fiel companheiro. Não me separo dele porque eu não posso, Sou cowboy nas montanhas do oeste. Fiel amigo, nas tristes horas que eu vivo, Meu violão já não posso separar. Sou cowboy nas montanhas do oeste, E esta canção para vós estou a cantar. Sou cowboy nas montanhas do oeste, E o meu cavalo é meu fiel companheiro. Não me separo dele porque eu não posso, Sou cowboy nas montanhas do oeste. E a palminhas do oeste, E a palminhas do oeste, E a palminhas do oeste. Música Sou cowboy nas montanhas do oeste, E o meu cavalo é meu fiel companheiro. Meu companheiro companheiro, Não me separo dele porque eu não posso, Sou cowboy nas montanhas do oeste. E a palminhas do oeste, E a palminhas do oeste, E a palminhas do oeste. Sou cowboy nas montanhas do oeste, Sou cowboy. Sou cowboy nas montanhas do oeste, Sou cowboy. Sou cowboy nas montanhas do oeste, Sou cowboy nas montanhas do oeste. Sou cowboy nas montanhas do oeste, E a palminhas do oeste e louco. Amém.